Você até tem um livro, né, escrito pelo Wilson Rossato, né, que conta a tua história. Como é que foi esse contato com a tua biografia, com um jornalista pra escrever e tal? Como é que foi tudo isso? Olha, isso já era um projeto antigo, né? Eu sempre calculei assim, ó, tá faltando um livro, a estátua, jogo de despedida, né, calçada da fama, tudo isso já tem. E, graças a Deus, esses projetos foram realizados. E o Wilson é um escritor lá de Brasília, e eu morava em Goiânia, né, então eu ficava perto ali. Ele passava lá um, dois dias lá e a gente passava horas e horas comentando, lembrando das histórias, de tudo quando começou, desde o início, com 12 anos, 8 anos de idade, até virar profissional, de profissional passar por todas essas equipes, que foram mais de 30, se eu não me engano, contando essas histórias, os perrengues, as coisas boas, as coisas ruins, as superações. Então, quem comprar esse livro vai ver que é uma história de um menino que sonhava em ser jogador, de um time grande, do Maracanã lotado, jogador famoso e seleção brasileira. Então, esse sonho foi se tornando realidade com o passar dos anos. E, com isso, a gente foi aprendendo aí de que o futebol é coletivo, não depende só de você. Se você não tiver humildade, respeito, né, principalmente, imagina, mais de mil jogadores tiveram o meu convívio, treinadores, comissão técnica. Então, não é fácil você chegar e realizar todos esses sonhos, essas conquistas, sozinho. Nem Pelé, que é o Pelé, conseguiu. Então, retrata tudo isso, essa história do menino que um dia sonhou ser jogador famoso e que nem sonhava em fazer mil gols, não, viu? Isso foi no decorrer da carreira. Como foi a tua infância lá em Goiânia? Como é que era a tua família em relação ao futebol também? Olha, o grande responsável para me tornar jogador de futebol foi meu pai, meu falecido pai, minha mãe. Sempre me deram, minha mãe foi professora de escola pública, meu pai foi, trabalhava no estado e nunca deixaram faltar nada, né, mas também nunca ostentamos, sempre uma família classe média e, graças a Deus, uma família de quatro irmãos, todos apaixonados por futebol, tanto que um também foi profissional, que é o meu irmão gêmeo, o Telvio, ele jogou até no Vila Nova, Goiatuba, aí eu trouxe ele para o Botafogo, jogou no Fluminense, começou a rodar aí, mas ele parou cedo também e os outros dois irmãos sempre jogando aquelas peladas, né? Então, tudo, o futebol estava no sangue, graças ao meu pai, eu lembro até hoje, com oito, nove anos de idade, ele sempre, torcedor fanático do Vila Nova, que era o rival do Goiás, né, pra você ver a ironia do destino, era a família toda vilanovense, mas eu fui criado na base do Goiás, que era o rival, né, pra você ver que uma coisa tem nada a ver com a outra, né, quando tem que ser, é. Então, ele sempre me levava, quinta-feira à noite, chovendo, ele ia pro estádio, eu vou com você, pai, e toda vez eu fazia companhia pra ele e tal, e aqui ele foi me despertando a me tornar jogador de futebol. E qual o momento, assim, mais bacana, que você lembra dessa relação com teu pai, de estádio de futebol, que você ia quando criança? Olha, eu, eu, Telvio e ele, né, a gente ia pra arquibancada, aí quando dava o intervalo, né, aqueles quinze minutos do primeiro tempo, aí a gente ia atrás da arquibancada, tinha uma graminha, tipo um jardim, e aí a gente pegava aquelas bolinhas de papel, enrolava no durex, aquela coisa toda, e fazia uma bola, tipo uma bola mesmo, não era bola normal, era bola de papel. E aí, rapaz, a gente começava a brincar, fazia uns golzinhos, ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, aí daqui a pouco tem aqueles meninos, assim, de rua, sabe? Sim. Que invadiu o estádio, viu, Chiquinho? E aí aqueles meninos ficavam doidos, e começaram a querer bater na gente, e aí veio brigar, deu um chute no Tel, aí eu fui defender o Tel, eles iam também e queriam brigar comigo, e tudo querendo roubar a nossa bola, e pegava a bola e levava, aí a gente corria, pai, 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 vamos ficar pertinho do meu pai, pra eles não bater na gente, aí eles passavam assim, ó, e a gente ficava escondidinho, e ia embora, falei, ó, não vamos jogar mais bola aqui não, então nós vamos apanhar. Então essas coisas assim, ficavam sempre marcadas, né? E ele sempre com aquele radinho de pilha dele, aquela almofadinha, porque era cimento na época, né? Hoje em dia é tudo poltrona, tudo cadeira, mas naquela época era cimento duro ali. E aí Legenda por Sônia Ruberti